Tequinha, como é que você viu essa união que se registrou hoje aqui na cidade de Cacima de Areia? E fale um pouco da sua atual administração que vem tendo unanimidade no município de Areia de Barahunas. Olha, união sempre é muito boa, né? Fortalece. A oposição quando se une à situação fica muito boa, né? E aí a gente está mais fortalecida e com certeza vai ter belas vitórias aqui em Cacima de Areia. Voltar a administrar Cacima de Areia e ficar uma cidade limpa, né? E maravilhosa. Porque Cacima de Areia hoje está... Hoje eu estou em Cacima de Areia e está meia suja. Patostv.com. Aconteceu. Você vê aqui.